Boa tarde, meu nome é Marcelo, sou lá da Bahia, do Instituto de Letras. Eu estou fazendo mestrado em língua e cultura, em linguística aplicada. E aí eu trouxe aqui esse artigo, que a gente vai discutir um pouco a questão do rock com a etnia. A relação entre o rock e a etnia, basicamente lidando com... A gente vai começar com o Brasil, mas vamos para os Estados Unidos, para a Inglaterra, fazer um contraponto aqui. E eu vou aí tecer alguns comentários. Aí eu coloquei que a cor do rock é porque como a gente vai tratar da questão da etnia, cara. Então, eu achei pertinente tratar esse... A ideia é que o título desse artigo começou com essa preparação do seu Jorge. Um artista carioca, que falou o seguinte, abre aspas, O rock não foi feito para os negros, apesar de diferentes. Então, após esse comentário do... Na verdade, quando eu li esse comentário, eu falei... Ah, tá. Lá daí eu sou junto. Um abraço. Mas muita gente ficou incomodada, né? Então, assim, as pessoas começaram a criticar. A maioria das pessoas que entraram nas redes sociais foi para falar... Para criticar a postura deles. Dizendo, não, você está errado. Eu entretei nessa entrevista com um site chamado Noize, né? E aí, não, a entrevista foi feita, né? As pessoas começaram a questionar na rede social. Não, senhor Jorge, você não está falando o rock. Porque você já perdeu. E aí você pergunta, afinal, o rock foi feito ou não para os negros? Se não, para quem ele foi feito? Então, para isso, a gente vai ter que voltar um pouco na história da formação do rock and roll. E a gente vai começar aqui com a etimologia do termo, né? Porque, assim, como eu sou linguista, né? Então, geralmente, eu sempre vou nessa fonte, né? Ah, porque as pessoas falam rock and roll, rock and roll, mas... Sim, mas o que é que significa rock and roll? No início, o termo, né? Então, o primeiro registro do termo, na verdade, não foi nem rock and roll. Foi rock, rocking and rolling, né? Ou seja, com gerente, né? E era para fazer referência aos movimentos dos barcos no mar. Ou seja, seria o hiv dos barcos, né? O movimento dos barcos seria o rocking and rolling, né? Então, por conta disso, tiveram duas analogias que foram feitas, né? Como se fosse também o fervor religioso nas cerimônias. Principalmente nas cerimônias das igrejas dos negros norte-americanos. E também, obviamente, a relação sexual, né? Ou seja, o movimento. Como diz o pessoal que está se respondendo, não. É atirante, peraí, 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 peraí. Então, é a ideia que ficou. Inclusive, o rock and roll está diretamente associado à sexualidade. Essa imagem aqui, gente, eu peguei de um videoclip com uma banda chamada Supergrass. O nome do outro vídeo se chama Sing the Light. E ele faz um contraponto muito interessante entre um show de rock e um efeito religioso da igreja Batista. E tem momentos que você não sabe quando é um show de rock ou quando é a igreja Batista. Então, assim, porque o filme é até muito parecido. Então, se vocês quiserem, eu não vou ouvir o clipe de Sing the Light. A banda é Supergrass. Então, o termo, a origem é essa. É o começo do século XX. Só em meados do século... Só em meados dos anos 40, 50, que começou a ser associado à música. Só que antes do rock, a gente tem que falar do pai do rock, que é o Gloves. Esse rapaz aqui é um sujeito chamado Son House. Que dizem que ele foi o tutor do Robert Johnson. É, então assim... Então assim, a gente sempre... O rock e roll é essa coisa. Você pega um artista... Esse artista foi influenciado por outro artista que você vai voltando sempre atrás. Até chegar a esse pessoal. E o Bruce, ele surgiu... Na evolução das rock insomes do gospel. As rock insomes eram as sanções que eram contadas pelos negros escravizados Pra... pra... é... Diminuírem o peso da ruta, enfim... Pra... Assim, no nordeste brasileiro é muito comum, né? As lavadeiras cantarem enquanto estão, né? Fazendo trabalho, pessoal trabalham na flotação. E o termo vem da expressão dos devos, Do Bruce associado à tristeza e melancolia. Então geralmente o Bruce é... Inicialmente era algo... Um texto muito... É... Melancólico, triste, enfim... É... E geralmente essas primeiras letras de Bruce Era sempre uma mulher má... Maltratada o cara... Deixava o cara na rua... Dá uma lua... Tá madura e tal... É... Depois foi mudando um pouquinho, então... É... Isso também é interessante porque se vocês forem... Eu falo sempre um contraponto... Entre o Bruce e o samba... É... Porque a origem é... 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 Origem africana... Os dois, né? Da diáspora africana... Aí você vê como é a expressão americana com o brasileiro. Os Bruce meio é aquela coisa triste, ambriosa. E o samba é aquela coisa alegre. Por mais que você esteja triste, né? Então o cara tá fazendo a música ali... Tomou... Tomou... Tomou a capa de látina no chifre, né? Fica lá... Não me mandou, você não me ama mais. Então... É... 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 E... Ah, é... Vamos lá, que vamos ver. Talvez, como... É, entretanto, há... É... 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 E aqui nós chegamos, aos anos 50, nós temos essa figura aqui, Elvis Aaron Fletcher, que ele é o divisor de águas do Rock and Roll, pelo seguinte, foi o primeiro artista que eu posso dizer que apropriou-se da música negra de maneira mais intensa. Então, assim, o Elvis, a forma como ele cantava, tem até uma história mítica, que ele foi gravar um compacto, e aí é o Sam Phillips, que era o produtor, que ele estava ouvindo, ele gravava muita gente, ele começou a ouvir, aí ele ouviu a voz do Elvis, não ouviu o Elvis, e falou, ah, não, deve ser mais um desses negros, desses que vêm aqui gravar. Diz que quando ele levantou, ele viu que o cara era branco, apareceu naqueles desenhos da imagem, né, que vêm as cifras, por suas horas, né, que ele viu, ele ganha muito dinheiro com isso, e foi o que aconteceu. E o que acontecia com essa transição do musical rock, o que acontecia também é o seguinte, artistas brancos começaram a fazer versões de canções de artistas negros. É bom lembrar também que os Estados Unidos viviam, e vivem, uma segregação racial muito evidente. Então, os estudos que estão acontecendo agora em Baltimore, na cidade, com policiais brancos matando pessoas negras, então isso é bem claramente o que acontece. Naquela época, imagine como era, era segregado mesmo, você tinha os pães dos negros, todos dos brancos, né, bebedouro para negros, bebedouro para branco, banheiros, era tudo separado. Então seria impossível você ter um artista negro se apresentando para o público major caramente branco. Obviamente você tinha, porque você tem sempre, as pessoas, sempre há algumas formas de conseguirem ter o que querem. E tem uma música chamada Round Off, do Elvis, que é originalmente uma atleta chamada Big Mama Tort. E aí você, se você escutar as duas nessas, você vai ver que realmente tem uma, essa diferença, essa apropriação que eu abstruei. Por exemplo, eu acho que eu sou tanto como deveria muito bom, e as pessoas falam, ah, o rei do rock é isso, não, o rei do rock é tiro de pé, é, 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 enfim, eu acho que é.